Então calma que eu já atender vocês, pera ainda, pra que vocês vexam? Eu vou atender primeiro quem tá chamando os clientes especiais. Diga aí, meu irmão, tem de quê aí, véi? Ó, o de quê felizmente eu não tenho mais, mas por enquanto, eu estou com promoção, quem compra um tem direito a comprar outro não querendo a promoção, tem alegriação, uma é um, dois são dois não querendo a promoção nem alegriação, achando que sou eu, levo vantagem, tenha sua hora de pagamento em 30, 60, 90 segundos, quem escolher vocês pode ficar mais à vontade, faça até 120 centradas sem juros e caso vocês não queiram as três opções, eu trabalho com cartão vazio, faço troca pra agradar clientes especiais iguais, não sei, se querendo, como eu falei, o que não tinha, mas eu tenho ainda os sabores de castanha, coco, morango, biscoito, cajá, chocolate, leite condenato, universidade, limita, marinha, medecerola, coco, pão, palhada, jaca, ovo, limão, abacata, mexa, flor e brigadeiro. E é bom aproveitar que estão acabando, só falta vender os que tem, agora na realidade, estão acabando não é o picolé, a força e a coragem, o picolé ainda tá quase nem, mesmo pro Gabriel, pro Isabela, pra sociedade, pro Gustavo, que tá ostra, já ajuda. E vocês estão na vantagem, que esse picolé é quanto mais, vende mais a parte, eu trouxe cem, vende dois, só tem noventa e oito, já não gasta mais que cem, e a qualidade é especial, você confunde com a concorrência, você lê pardal, quando vai degustar, diz um que bom, até o que seu vendedor da pardal, fica um pulso de pardal, você que bom. E também, gente, ainda tem mais, é bom também aproveitar que está secando, mas não é o carrinho, são minhas pernas de tanto andar, ainda tem mais também, é bom aproveitar, porque eu só passo aqui agora, quando eu vim outra vez, mas é bom agora, talvez outra vez, um tem mais, vocês três negustarem e eu pergo a venda, ainda tem mais também, é bom aproveitar, porque eu vou lá onde eu vou e eu só volto quando eu vim, agora aqui é muito bem lembrado, se vocês chamarem eu volto e sempre é, tá bom? Traga o de morango para mim, agora, ó, caso peça alguém que eu não tenha, peça desculpa como eu falei, o de morango eu não tenho mais, agora eu só tenho goiaba, cascinha, brincadeira, fogos, tapioca, biscoito, biscoito.